Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui. Hoje esse vídeo é só agradecimento e eu vou contar pra vocês como foi o dia. É um vídeo totalmente diferente do que eu costumo fazer no canal, eu trago informações, mostro armas. Esse aqui vai ser diferente, viu pessoal? Então saibam aí o que vocês estão assistindo. Eu vim agradecer vocês por isso aqui, pessoal. Isso é a placa de 100 mil inscritos do YouTube que eles presenteiam a gente quando atinge ali uma certa quantidade. No caso, essa é a primeira delas, 100 mil inscritos. Ah, e Samuel Coach é meu sobrenome, viu? Coach de Coutinho. Não tem nada a ver com o inventor Samuel Coach, nem com a empresa Coach. Infelizmente, não tem nada a ver. Mas muito obrigado, pessoal, a todo mundo que se inscreveu aí no canal. Lembrando que é de graça a inscrição. Todo mundo que se inscreveu 3, 5 vezes. Até porque o YouTube vive desinscrevendo. Aproveita e já dá uma olhada aí. Esses dias mesmo perdi 650 inscritos, sim. Mas mesmo com o YouTube boicotando, monetização, consegui alcançar, vencer essa barreira aí dos 100 mil inscritos. E muito obrigado, pessoal. Vocês não têm noção do tanto que minha vida mudou por causa disso aqui. Por causa de vocês, na verdade, né? Porque o YouTube, assim, por causa de vocês, minha vida mudou muito e pra melhor. Tive muitas oportunidades, conheci um monte de gente. Muita gente fala, ah, meu sonho é ganhar esse aqui, galera. O que eu ganhei de verdade, o que eu dou valor, são vocês. São amigos que eu fiz, graças ao canal, graças ao esporte, tiro esportivo, graças a esse mundo das armas. A todo o conhecimento que eu adquiri, estudando, pra trazer informação pra vocês. Vários conhecimentos que eu tive através da prática, pra trazer vídeo pra vocês. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz nesse canal, não foi com a intenção de crescer, mas sim de levar informação. E isso me recompensou muito com amizades e com conhecimento. É algo que o dinheiro não compra. E eu fico muito feliz com isso, pessoal. Hoje mesmo eu conheci um monte de inscritos, fui lá no clube. Pra quem segue aí no Instagram, que você ainda não segue, dá uma olhadinha lá. Se você tiver no Instagram, segue aí, porque eu já coloquei lá a arma de hoje. Na verdade, é quase meia-noite, então hoje vai ter um vídeo da Desert Eagle. A pistola mais linda que eu já vi na minha vida, eu nunca imaginei. Eu tenho um defeito, que é criar expectativa de mais as coisas. E quando me convidaram pra testar essa Desert Eagle, eu pensei, caramba, a expectativa foi lá em cima. E geralmente eu me decepciono. Quando eu testei ela, galera, é muito além, muito melhor do que eu imaginei. Ela é no calibre 44 Magno, não era no .50 Action Express. Mas eu vou deixar bem claro no vídeo porque eu acho o 44 mais interessante que o .50. Vocês vão entender. E pessoal, eu não vim só agradecer, mas também como pedir desculpas. Eu tento, de verdade, ler todos os comentários que vocês deixam. Eu fico muito feliz quando vocês comentam, mandam suas dúvidas. É sinal de que vocês confiam em mim a ponto de querer tirar uma dúvida ali, a ponto de querer ter uma informação que seja útil. E eu me esforço, de verdade, eu me esforço muito pra poder responder o máximo possível. Só que se eu pegasse o dia 24 horas por dia sem dormir, eu não conseguia responder tudo que vocês me mandam. Então eu peço desculpas aí pra você que manda perguntas, que manda mensagens no Instagram, que tá fora de controle lá. É muita mensagem e o Instagram não deixa uma ordem cronológica, então fica tudo bagunçado. Muitas vezes a pessoa me manda pergunta e quando eu vou ler, passou dois meses que a pessoa me mandou, eu já até mando as desculpas ali, primeira coisa. E eu fico chateado de não conseguir ajudar todos. Eu tento, de verdade, eu tento, gasto muito tempo no meu dia tentando ajudar ali, responder, mas é muita, muita coisa. E eu teria praticamente que parar de gravar, parar de fazer tudo, parar de estudar, parar de ir atrás de amigos, aprender na prática sobre tal, tal coisa. Então, e eu faço muito isso, viu pessoal? Eu vou, boa parte do canal aí, que o tempo que eu destino pro canal, eu tô sempre buscando conhecimento pra trazer mais. Então, é muito complicado, porque isso consome muitas horas do meu dia e eu queria estar 100% ali pra vocês, mas infelizmente é impossível, eu também tenho uma vida. E eu tenho muitas obrigações. Mas eu agradeço muito todo mundo que me manda mensagem, não parem, viu? Pode continuar mandando perguntas, eu vou tentar responder todo mundo, mesmo sabendo que é impossível, mas eu vou tentar. E agradecer todos os 16 milhões de pessoas que me assistiram nesses 12 meses de canal. Eu não tenho noção do que é esse número, na verdade, o que é 141 mil pessoas, eu não tenho noção do que é isso, de verdade. Eu comecei a ter um pouco de noção quando eu tô sendo parado na rua, né? Quando eu entro num banco e os seguranças, tudo me conhece, uma pessoa que tá ali me conhece, já começa a conversar comigo sobre armas, começa a falar do canal, quando eu tô no dirige no trânsito e uma viatura para do meu lado e os caras querem chamar eu pra conversar e a galera me assiste. Quando eu entro num clube de tiro e quase todo mundo ali me reconhece, é novo, é muito novo pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito discreto, eu nunca gostei de chamar atenção, mas eu fico muito feliz de vocês estarem me reconhecendo e principalmente de estar assistindo aí meus vídeos. Tem gente que me encontra na rua e fala meus vídeos tudinho, o cara assiste tudo, é impressionante, parece que eles gostam mesmo desses conteúdos aqui. E eu me sinto até meio sem graça, porque eu sou muito amador nisso. Eu nunca fui de ficar conectado à internet, né? Eu nunca fui de ter uma vida ali na virtual, que praticamente eu tô gastando boa parte do meu dia na internet e eu nunca fui disso. Então eu ainda estou aprendendo, tô aprendendo a fazer edição, tô aprendendo a trazer conteúdo de mais qualidade pra vocês. E eu achei interessante que vocês, mesmo assim, mesmo com tanto amadorismo ali em edição e tudo, eu não sendo muito bom pra falar, eu tô até tentando melhorar, cortar os palavrões e tudo, né? E mesmo assim vocês gostam e eu agradeço muito por isso. Eu sempre fui muito sincero aqui no canal. O que vocês estão vendo aqui agora é eu na vida real, né? Então algum dia eu quero ter o prazer de poder te conhecer, igual eu já conheci vários e vários inscritos. Hoje mesmo eu vi um monte de inscritos lá no clube, tava bem lotado. E pessoal, foi até engraçado que um dos inscritos, né? Ele começou a descer as escadas lá do Leather Pinheiro, né? No clube. E ele já me topou de cara com a Desert Eagle gigante na mão, aquele trem Cromar, lindo, lindo. Não, o que que é aquilo? Galera, vocês não tem noção do tanto que a capstola é bonita, até vocês verem uma pessoalmente pegada em mãos. Tudo que vocês verem, até meu vídeo aí que eu vou lançar hoje, tudo que vocês verem pela internet, por foto, não dá pra ter noção igual você pega ela em mãos. Não dá. É, eu não tenho nem palavras pra descrever, vai paixão à primeira vista. Os amigos meus tão até me zoando falando que eu tô tarado naquela arma, e tô mesmo. E o tiro dela, não, tudo, eu vou falar no próximo vídeo aí. Mas eu achei engraçado, o inscrito me viu, e parece que ele gostava muito dos meus vídeos. Porque ele não sabia se olhar pra mim, se olhar pra arma, se olhar pra mim. E ele falou, coach, eu sou seu pai, assisto os vídeos e tudo, e começou a falar dos vídeos. E realmente ele assistia tudo. E é engraçado, porque você começa a andar na rua e você começa a gerar esse tipo de coisa nas pessoas. Eu não sabia que era assim. Tipo, eu não me considero famoso, eu não me considero jeito nenhum, mas ultimamente um monte de gente ainda me reconhecendo. E é engraçado a felicidade dessas pessoas em que tá me vendo. E mais felicidade ainda é saber que as pessoas gostam de mim. Porque eu sempre fui muito pra baixo quanto a isso. Eu achava que as pessoas não gostavam de mim, e por eu ser muito discreto, não chamar atenção, ser muito tímido, as pessoas me achavam esquisito, né? E hoje eu tô bem feliz em relação a saber que vocês gostam ali. Por mais que eu não me exponho muito aqui, vocês não conhecem muito da minha vida. Eu evito ao máximo falar da minha vida, porque eu gosto de manter o foco do canal de armas. Esse vídeo aqui tá sendo um extra, viu? É a primeira vez que eu faço isso aqui. Mas eu acho interessante vocês estarem gostando desse pouco que vocês me conhecem. E espero nunca decepcionar vocês, viu, pessoal? Espero sempre poder fazer mais e mais pelo esporte, pelas armas, pela nossa liberdade ali. As pessoas pensam que é brincadeira, liberdade. Que a gente é até exagerado de falar que arma tem a ver com liberdade. Galera, só quem é atirador esportivo sabe, só quem já comprou arma de fogo legalmente sabe o tanto que é complicado. A gente não tem liberdade, a gente tá buscando ela. E quando se fala nisso, eu tô até mudando o assunto aqui. Quando se fala nisso, pessoal, dá até um arrepio. Porque eu me sinto, assim, fazendo parte de uma forma, de alguma forma pequena, né? Mas geralmente incentivar as pessoas a entrarem nesse mundo. Mas só de estar fazendo parte disso, galera, eu me sinto totalmente ali realizado em poder ajudar, contribuir o nosso país. O país que eu tanto amo. Esse Brasilzão aqui, não quero mandar lá nunca esse país. Nunca quero sair daqui. Muitas pessoas já me perguntaram por que você não vai para os Estados Unidos. Porque eu amo esse Brasil. Vocês não têm noção. E o fato de eu estar melhorando ele, eu acredito que estou melhorando ali, trazendo mais pessoas para o nosso lado. Para as pessoas terem condição de se defender, de praticar um esporte tão bom quanto o tiro esportivo. Isso é indescritível. Eu não tenho palavras para dizer o tanto que eu fico feliz em saber que eu estou podendo ajudar vocês. E que vocês gostam. Então, pessoal, hoje tem um vídeo da Desert Eagle. O título deveria ser a pistola mais fantástica que eu conheci na minha vida. Mas não, vou deixar um vídeo simples. Não vou ficar rasgando mais cedo. Provavelmente eu vou sonhar com essa pistola hoje à noite. Aquilo lá foi foda, viu? Eu não esperava ela ser tão foda. E uma pena não ter dinheiro para comprar isso. Espero muito que você que esteja me assistindo, você compre uma e me chame para atirar. Se você morar longe, aí fica complicado. Chame seus amigos para atirar com ela. A galera pobre que nem eu gosta muito de arma, viu? Então, deixa os caras atirar de vez em quando. É bom, viu? A gente fica feliz. Então, muito obrigado aí por estar assistindo, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até a próxima.